Vamos usar o nosso ThirdPersonControl para utilizarmos todas as configurações pré-definidas dele em um outro personagem. Vamos em AssetStory. Digite SoldierSpec. Baixe Vamos repetir o exercício anterior? Baixando o MonodFree. Você pode digitar ModernoZumbiFree. Vamos baixá-lo. Vamos clicar em Download. Clique em Import. Import vai em Scene, em Assets vai em Zombie. Vamos ver como está a organização de nosso modelo baixado. Clique nessa guia. Ele não possui animação. Vai em Model. Mantenha as configurações dessa maneira. É em Rig. Marque o Monod. Deixe Create Fronts Model. Standard for Bonds. Vai em Animation. Desmarque a opção mesmo assim. Em Materials. Marque a opção Use Materials Legas. By Texture. Mais Model. Materials. E Coloque Local Materials Folders para pegar todas as texturas que já vieram junto. Clique em Apply. Clique e arraste seu zumbi até seu viewport ou seu canvas. Pressione R para nós escalá-lo de forma menor. De dois cliques. Vamos diminuir o seu tamanho. Vamos adicionar os componentes. Third Person Character. Third Person User Control. Perceba que o Ridge Body e o Caps Collider já vem junto. Vamos em Caps Collider. E vamos marcar o que Zumbi. Vamos colocar uma dimensão de 1 para o seu raio e uma altura de 3. Vamos subir o eixo para 3. Ainda podemos aumentar o tamanho para 6. O nosso zumbi é de uma estatura de 6 metros. Ok. Em Controller. Mark Third Person Animator Controller. O mesmo de nosso CS5 Soldier. Tem dois cliques em Zumbi. Vamos verificar se as texturas deles realmente vieram. Clique em Zumbi. Vamos em Materials. Vamos clicar em um dos materiais e arrastar para um Zumbi. Clique em Zumbi. Vamos texturizá-lo manualmente. As texturas podem não ser as corretas. Clique em Zumbi. Vamos dar uma texturização para sua camisa. Como nós não chegamos na aula de texturização, não vamos avançar muito. Nós vamos colocar uma cor diferente para essa camisa vermelha. E para seu calção, não se preocupe que nós adentraremos essas aulas de texturização em outro momento. O interessante agora é que nós percebemos se funcionou a aplicação de controladores e animadores de nosso CS5 Soldier para nosso Zumbi. Percebamos que nosso Zumbi está voando. Vamos verificar o que aconteceu. Em Third Person Character, vamos colocar 0.3. 0.3. Vamos tirar o Main Camera do CS5 Soldier, vamos clicar agora em câmera e reposicioná-la em outro lugar, vamos dar um play. Agora, o nosso Zubi possui a mesma animação de nosso CS5 Soldier, perceba que, um simples detalhe, em Third Person Character, relacionado a Ground Shack Distance, provoca alguns danos à animação, movimentação e controle de nosso personagem, portanto, coloque sempre 0.3. Vamos diminuir o pulo de nosso Zubi para 6. Vamos dar um play para verificar, mas antes disso, vamos excluir CS5 Soldier. Agora, vamos juntar Main Camera com o nosso Zubi. Clique em Main Camera, vamos posicioná-la atrás de nosso Zubi. Vamos rotacioná-la. Vamos. 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 Vamos dar um play. Perceba que a animação de nosso Zubi e nosso controle ficaram perfeitos. Lembrando que nós podemos modelar do zero o nosso personagem, nós faremos nas aulas subsequentes, criando toda a modelagem, inserindo o bônus e depois jogando na Unity. Repita essas aulas em casa para vocês aperfeiçoarem seus trabalhos e suas técnicas. Vamos. 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 Vamos.